Contagem regressiva 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0 Felidão a dois de dia Faz calor, depois faz frio Você diz já foi e eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em suicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter...